Fala galera, AizenGamer falando. Hoje eu vim trazer mais um vídeo ensinando vocês a instalar o iOS 13 no iPhone de vocês. Aqui como vocês estão vendo na tela, já está em 28% a instalação. Está sendo um pouquinho rápida, mas algumas pessoas estão dizendo que ela demora. O primeiro que você tem que fazer, você tem que baixar esse programa bem aqui, né? 3U Tools, 3U Tools, não sei como é que fala. Aí, para vocês baixarem ele, eu vou disponibilizar esse link bem aqui, para vocês baixarem nesse site. Beleza. Aí, aqui, vocês vêm aqui em iDevice, né? Essa tela vai aparecer, então vocês vão ter que pegar o iPhone de vocês, conectar no computador, tá? Direto, que ele vai aparecer essa tela, aí vai aparecer uma imagem, um ícone do celular aqui, e as informações dele. Aqui não está aparecendo agora, porque ele acabou de reiniciar e está instalando. Então, vocês vão vir aqui depois em Flash e JBL, aí vai para essa tela, só que ela não vai ficar assim. Essa tela, ela vai estar, tipo assim, como uma lista de versões do iOS, para vocês baixarem e instalarem. Aí, aqui embaixo, se o seu dispositivo for compatível com o iOS 13 Beta, você vai poder, você vai poder baixar ele, que vai aparecer aqui. E, clicando em baixar, ele vai demorar, tipo, alguns minutos, dependendo da velocidade da sua internet. Vai aparecer aqui em Downloads, ele sendo baixado. Vai direto para cá, como vocês estão vendo aqui. Vai ficar nessa aba aqui, e depois vai ficar nessa aba aqui. Depois de ser baixado... Ah, se não tiver o iOS 13 aqui, disponível. Aí vocês vêm aqui em Checar Atualizações, porque talvez a versão desse programa não seja a mais atual. Mas, com certeza, vai estar. Depois, vocês vão vir de novo para isso aqui. Aí vai aparecer aqui, baixado, né? Download, em verdinho, na cor verde, o iOS 13. Vocês vão clicar de novo no botão Flash, que vai ter bem aqui. Que vai lá falando e tal, perguntando se quer fazer um backup e tudo mais. Não há necessidade. A menos se eu já tivesse feito um backup no iTunes. Mas, lá tem uma opção também, tem um ícone, uma caixinha azul, bem aqui do lado, perguntando se é para fazer, atualizar para o iOS 13 com os dados da versão anterior. Que vocês tinham no celular de vocês. É recomendável não fazer isso. É recomendável você fazer backup no iTunes. E depois você desmarca essa opção para não vir os dados. Como mostra aqui, ó. Flash a device sem os dados do usuário. Agora, não desconecte do PC. Então, está sem os dados. Porque eu ia atualizar para o iOS 13, junto com os dados do iOS 12 e tudo mais. E ia ficar muito pesado. Então, desmarca a caixinha. E depois você faz backup. Quer dizer, faz uma restauração, né? Do backup que você fez do iTunes para o seu celular. Aí você clica em Flash e vai aparecer essa tela aqui. Esse ícone aqui bem aqui. Que vai ficar mostrando a porcentagem. E você deixa o celular ligado. Aí ele vai ficar assim, ó. Exatamente assim. E esperando terminar a atualização. E eu estou ansioso para ver como é que vai ficar. Como é que vai mudar. Porque tem muitas modificações aí. E o que mais tem se despertado a atenção é o modo Dark, né? No iOS, finalmente. Temos aí. E é isso. É com esse programa aqui que você consegue fazer toda a instalação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixem o seu like. E compartilhe aí. Futuralmente, eu trarei outros vídeos mostrando as funcionalidades do iOS 13. E mostrando a minha experiência que eu vou ter, né? Usando essa nova versão do sistema operacional. Valeu. E até a próxima. Tchau. Tchau.